Contra a definição do dicionário Cria no Rio de Janeiro É a pessoa nascida e criada na favela Esse é o fundamento Mas podemos dizer que cria também é a pessoa Que representa o lugar de onde vem Seja onde for Se você representa o seu lugar Você é cria Hoje encontrei o doido Que quer ficar rico num ato Saliva de fato Que disse que eu era considerado E no hype dava representado Eu cheguei Então moleque se toca O instrumento da vida é a fé se foca Com a força de escritura dá sinal da tropa Sou MC não canto mas quero alcançar nota Sempre que eu brotei fortaleci Engrandeci quem vem de onde eu vim Mesmo que aqui as palavras de homem Perca o valor quando se trata de dinheiro Dinheiro Eu não caio nesse conto Nem por dez mil conto Teu vacilo eu só conto passeio É causa e efeito Então é direito E tu como karma larga no teu peito A disposição não é dizer A posição que cê almeja tá Cobrança não é pra cobra se criar Aí eles vão pagar pra ver Que falta de condição Que me condiciona a ser o que eu quero ser Com as panty afiada pra cortar Quem se faz de pão E olha que eu nem pão O jogo é uma droga que te deixa leve E a consciência sempre tá pesando Isso aqui não filme Mas tô sempre em foco Sempre rola os pipoco Mas eu nunca pipoco Já caí e levantei Tô aqui quem diria Pra vila donar tudo tudo Respeito cria 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 Respeito o 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 body Respeito o cria Respeito o muleque Respeito o cria Respeita o chefe Respeito o cria Respeita a um Respeito o cria Respeito o cria Respeito o cria Transcrição e Legendas Pedro Negri